Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Michellen, do terceiro ano. Nós vamos para a nossa aula número 11 de Ciências, Unidade 12, Os Mamíferos. Peguem sua apostila, o seu estojo, para acompanhar a nossa aula. Unidade 12, Os Mamíferos. E trocar ideias, página 288 do seu material. A atividade 1, página 289, Os Mamíferos e Suas Características, página 290. A atividade 2, página 291. A manutenção da temperatura do corpo, página 292. A gestação, página 293. A produção de leite e a atividade 3, página 294. Hora de jogar, vai ser uma sugestão. Você sabia? Página 295. E a tarefinha, página 296, exercício 2. Vamos começar? Os Mamíferos, tá? Nós vamos aprender agora um pouquinho sobre os Mamíferos, as características de cada um. A turma do Luan, página 288, está no zoológico para aprender sobre a vida e os hábitos de alguns animais, entre eles, os ameaçados de extinção. A turma iniciou a visita pela sessão dos Mamíferos brasileiros, onde observaram, entre outros animais, o tamanduá bandeira, a onça pintada, tatupeba, a anca, o lobo-guará, a lontra e o peixe-boi. A professora Mônica orientou a turma a observar o comportamento dos animais e a ler as placas de identificação localizadas na frente do recinto. Lembrando que nós comentamos na aula passada, os zoológicos nesse período de pandemia estão fechados. Vamos falar um pouquinho sobre estes animais. A turma do Luan estavam fazendo essa pesquisa e eles fizeram várias observações aqui sobre o tamanduá bandeira. Observaram a placa que tem identificação. Até a professora Mônica comentou, olha, é muito bom quando nascem filhotes. É uma chance da espécie não entrar em extinção. Nós comentamos isto na aula passada, a importância da preservação, a importância do zoológico, que muitos animais criados ali conseguem se reproduzir. E aí algumas espécies conseguem até ser soltas no seu ambiente natural, evitando assim a extinção de muitas espécies. É o que eles estão comentando aqui a turma do Luan. Vamos para trocar ideias. Quais são os mamíferos que você conhece? Tem algum mamífero que você conhece, que você tem contato? Ah, você vai acabar descobrindo que sim. Vamos ver? Próxima página, página 289, atividade 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre estes animais. Olha, imagine que você está no zoológico observando estes mamíferos. Olha, tem onça-pintada, tatupeba, peixe-boi, alontra, a anta e o lobo-guará. Então, nós estamos observando. Lia as placas de identificação para conhecer um pouco sobre eles. Página 289. Vamos ler? A onça-pintada, o seu habitat natural, é o cerrado, patinga, pantanal e floresta tropical. Alimento? Porco do mato, aves, peixes, antas e etc. O comprimento? Dois metros. O próximo, tatupeba. Vamos lá. O habitat? São lugares áridos. Alimento? Insetos, raízes e frutos. Comprimento? 70 centímetros. O peixe-boi, aqui, o habitat, rios da bacia amazônica. O alimento? Algas, aguapés e outras plantas aquáticas. O comprimento? Dois metros, quase três metros de comprimento, tá? Alontra? O habitat, rios e lagos. Alimento? Peixes? O comprimento, né? 1,2 metros. A anta? O habitat? Florestas úmidas e locais próximos a rios. A rios? Alimento? Plantas aquáticas e frutos. E mede aproximadamente uns dois metros. O lobo-guará? O habitat? São campos, os campos. O alimento? O alimento? Insetos, ratos e aves. Raízes e frutos. O comprimento também? 1,9, quase dois metros de comprimento. Agora, na página 289, nós vamos ver essas questões aqui, ó. Os animais têm hábitos diferentes, habitats diferentes, né? Vocês podem observar que aqui, cada um vive no seu próprio ambiente, tá? Volte às imagens ali, da página 289. Peguem os lápis de cor, que nós vamos grifar algumas informações aqui, ó. Peguem o lápis roxo. Pegou? Bom, nós vamos pintar de roxo os animais que têm as florestas como habitat. Separa aí o lápis marrom. Com marrom, nós vamos pintar os animais que têm ambientes aquáticos, como os mares, rios e lagos, por exemplo. Agora, os mamíferos têm diferentes hábitos alimentares, tá? Lembra que nós trabalhamos na aula passada o que são onívoros, carnívoros e herbívoros? Volte às imagens e contorne. Pega um lápis verde. Nós vamos contornar de verde as imagens dos mamíferos herbívoros. De vermelho, a imagem dos mamíferos carnívoros, né? E de azul, a imagem dos mamíferos onívoros. Então, pegaram os lápis de cor, vamos fazer juntos. Olha lá. Nós vamos pintar de roxo os animais que têm florestas como seu habitat. Então, é a onça pintada e a anta. Pega o lápis marrom aí que você separou. Nós vamos pintar de marrom os que têm ambientes aquáticos. Olha lá. Vamos grifar o peixe boi. E a lontra de marrom. Agora, separa aí o lápis verde. Nós vamos contornar de verde os mamíferos herbívoros. Aqueles que comem plantas, né? Olha lá. Circular o peixe boi. E a anta. Plantas, frutos, né? Agora, pega o lápis vermelho. Vamos separar a imagem dos mamíferos. Aqueles que são carnívoros. Quais são? Ah, a onça pintada e a lontra. Contorna aí de vermelho. E de azul, a imagem dos mamíferos onívoros. Aqueles que comem pequenos animaizinhos, mas também comem, que nem o tatu, comem pequenos insetos, mas também frutos, raízes, né? E o lobo-guará, que também se alimenta de frutos, raízes, pequenos animais, como os ratos, as aves, ok? Separaram? Depois você pode fazer com calma, ok? Vamos lá. Os animais têm diferentes... Ah, é a mesma atividade, tá? Que nós já fizemos. Agora nós vamos para a página 290 aí no seu material. Quais são as características dos mamíferos? Nós vamos aprender sobre eles, sobre os mamíferos. São chamados de mamíferos, tá? Os animais que foram agrupados pelos cientistas, de acordo com critérios de semelhança. Semelhança, essa palavrinha que nós trabalhamos, que são parecidos, né? Características em comum. Então, quais são, crianças? Olha, uma característica exclusiva, tá? Que é só dos mamíferos, é que as fêmeas produzem leite para amamentar os filhotes. Então, uma característica muito importante é que os mamíferos, eu falo que eles mamam, tá? A mamãe, o animalzinho lá, né? Ela dá o leite para o animalzinho. O animalzinho vai mamar. Então, essa característica é própria dos mamíferos, tá? Olha que interessante. Existem mais de 5 mil espécies de mamíferos distribuídas em todas as regiões do mundo. Eles possuem diferentes tamanhos, tá? Formatos, cores, como nós vimos na atividade anterior, vários hábitos alimentares, ok? E a pelagem dos mamíferos, como que é o corpo dos mamíferos, crianças? Ao observarmos as imagens a seguir, podemos notar que os animais retratados têm o corpo revestido por pelos. Observe aí na sua apostila, na página 290, olha. Apareceu o gorila, o urso pardo e o bicho preguiça. Todos têm o corpo coberto por pelos, ok? Olha só. Só eles que têm o corpo coberto por pelos? Não. A maioria dos mamíferos tem. E o conjunto de pelos é chamado de pelagem, tá? Por que que eles têm o pelo? Porque fornece a proteção contra cortes, contra queimaduras, solares, tá? Quando em grande quantidade, né? Mantém o animal aquecido. Então, crianças, olha. Cada animal tem as suas características físicas. A gente pode falar que de acordo com o seu ambiente, né? O seu habitat natural. O leão aqui, olha, se vocês olharem na apostila de vocês, ele tem a cor da pelagem dele, não é à toa. É porque a cor da pelagem ajuda ele até a se proteger. Porque confunde ele no meio da vegetação quando ele está no seu ambiente natural. A outra imagem que nós podemos observar aqui, olha, é os filhotes de focas do Ártico. Se nós observarmos, ó, o corpo dele, a característica física dele, olha só, é de acordo com o ambiente que ele vive, né? Um ambiente frio, aonde tem neve, aonde tem gelo. Por quê? Porque ajuda ele a se camuflar, tá? Olha só, ele se camufla na neve. Porque se nós até tamparmos assim o olhinho, a boquinha, confunde até nós mesmos ao olhar. Então, as características dos animais é de acordo também, tá? Com o ambiente em que ele vive, ok? Vamos continuar. Página 291. Leia este parágrafo sobre as raposas do Ártico e observe com atenção as imagens a seguir de duas delas, olha. A raposa do Ártico no verão e a raposa do Ártico no inverno. Olha que interessante. Em seguida, nós vamos responder as questões no caderno, tá? Crianças, não tem espaço para responder aqui na apostila. Então, vocês respondam, por favor, no caderno. Pula a linha. Escreve no caderno a atividade da página 291. Coloca nome, data. Bonitinho, ok? Vamos responder. Olha só. Vamos primeiro fazer a observação. A raposa do Ártico, também chamada raposa polar, vive nas regiões geladas do Ártico, onde a temperatura, crianças, pode chegar a 40 graus Celsius negativos. É muito frio, tá? Já no final do outono, esse mamífero começa a se preparar para o inverno. Então, olha as observações. Vamos responder. É possível saber que este animal é um mamífero apenas pela observação das imagens? Será que dá para nós sabermos? Você acha que sim ou que não? Por quê? Vamos ler todas, depois a gente responde juntos. Que diferenças ocorrem na pelagem deste animal no verão e no inverno? Olha lá. Tem diferença, né? Observa bem aí na página 291. C. Qual a importância dessa transformação para o animal? Tem essa transformação à toa? Não. É importante para a vida do animal? Sim, tá? Tem essa transformação, tem um significado importante. Vamos ver qual? Olha lá. Respondendo à primeira questão, né? É possível saber que este animal é um mamífero? Vamos lá. Podemos saber que a raposa do Ártico é um mamífero porque ela possui pelos, característica exclusiva desses animais. B. Qual era a perguntinha? Que diferença ocorre na pelagem do animal no verão e no inverno? Lembrando das imagens. Vamos lá. No verão, a raposa do Ártico apresenta uma pelagem marrom, mas é marronzada, de acordo com como está o ambiente, o lugar onde ela vive. Já no inverno, ela apresenta pelagem branca, tá? E mais volumosa. Por que tem mais volume também a pelagem? Para proteger o animal do frio. Depois, a letrinha C. Qual é a importância dessa transformação para o animal? A importância tem um significado. A transformação. O volume maior faz com que o animal consiga suportar temperaturas mais frias, né? Quando está muito frio. E a cor branca o ajuda a se camuflar na neve. Lembra que eu falei sobre o ambiente, que é importante? Então, a cor branca, o animal fica lá e consegue se camuflar. E até escapar dos seus predadores, né? Protegendo dos seus predadores. E escondendo de suas presas. Não é só também para fugir dos predadores. Mas para ela se esconder, para ajudar quando ela for capturar as suas presas. Lembrando que você pode responder depois com calma. Assistir a videoaula novamente. E escrever com o seu entendimento. Agora, exercício 2. Página 291. Olha só. Observe as imagens e responda no caderno. Não tem lugar para responder na apostila. Olha aqui. Vamos ver a legenda. O lobo europeu, canis lupus, tem hábitos diurnos. E se alimenta de animais menores do que ele. Você está vendo que ele, olha, se camufla aqui, olha. Dá até para confundir ele no meio do ambiente em que ele está? Agora, a corsa. Olha. Capreolus. Capreolus tem hábitos diurnos. E se alimenta de folhas, brotos e cascas de árvores. Também, se a gente for ver, é uma forma de camuflagem, né? Olha só. Confunde-se ela quando ela está no seu ambiente, com o ambiente. Então, vamos lá. Explique de que maneira a pelagem de cada um desses animais serve como estratégia de sobrevivência. A, nós comentamos agora, né? B, lembre-se do que aprendeu e responda. De acordo com o hábito alimentar, como são classificados esses animais? Lembra daquela classificação da última aula? A, vamos responder agora no caderninho, né? Olha, de acordo com a pelagem de cada um, como serve como estratégia de sobrevivência? Vamos responder. Como o lobo europeu se alimenta durante o dia, a camuflagem, olha, é uma estratégia que ajuda na hora da captura das suas presas. Ao se disfarçar por entre a vegetação, então é até uma forma de disfarce. É mais fácil surpreendê-las. Então, ele consegue capturar as presas. Já a corsa também possui hábitos diurnos e a camuflagem. Nesse caso, tem objetivo diferente. É auxiliar na proteção. Mas a camuflagem serve para ela se proteger do ataque de predadores, tá? De animais que querem pegá-la. Letrinha B, vamos lá. Lembre-se do que aprendeu e responda. Lembra dos hábitos alimentares, como são classificados os três, né? Olha só. De acordo com o seu hábito alimentar, o lobo europeu é classificado como carnívoro e a corsa herbívora, tá? Então, nós temos animais carnívoros, herbívoros e onívoros. Vamos continuar? Página 292. Você sabe como que os animais conseguem manter a temperatura do corpo? Vocês sabem para que servem os pelos? Olha só. Outra característica comum aos mamíferos é que eles são capazes de manter constante a temperatura do seu corpo, sem sofrer muita influência da temperatura ambiental, seja no frio ou no calor. Então, eles conseguem manter a temperatura deles a mesma, tá? Por isso, eles são chamados de animais de sangue quente. É! Vamos ver alguns exemplos. Olha, como os mamíferos mantêm constante a temperatura do seu corpo? Então, vamos ver, ó. Ao fazer muito exercício, você transpira, tá? Por que nós transpiramos? Para refrescar a pele e não deixar a temperatura do corpo aumentar muito, tá? Então, é um mecanismo nosso de defesa, né? Para que a temperatura do corpo não aumente muito, a gente começa a transpirar, tá? Olha como o funcionamento do nosso corpo é interessante. Quando o nosso organismo começa a aquecer muito, nós começamos a suar. E suando, gente, nós estamos resfriando o nosso corpo, tá? Que precisa manter a temperatura em torno de 36, 36,5 graus, tá? Então, é por isso que nós temos esse mecanismo, né? Como se fosse uma defesa, para que não aumente muito a temperatura do nosso corpo, nós começamos a transpirar. Olha que interessante. Senão, a temperatura do nosso corpo iria aumentando, aumentando, aumentando. Próximo. Continuando ainda na página 92. Ah, quando o frio é intenso, os seus pelos ficam arrepiados. O que que isso significa? Que estamos diminuindo a perda de calor. Diminuindo a perda de calor. Então, a temperatura do nosso corpo, a gente começa a sentir frio. No frio, o espaço formado entre a pele e os pelos arrepiados, olha lá que interessante, segura o calor produzido pelo corpo por mais tempo. Ah, então é por isso que nós temos o pelo do nosso corpo, tá? É para manter, olha só, o nosso, a temperatura, né? O nosso corpo mais aquecido. Ele segura o calor por mais tempo. É por este motivo. Em dias quentes, ou depois de fazer exercícios intensos, os cães ficam com a língua de fora. Vocês já observaram quem tem cão em casa? Olha lá. E eles respiram mais rápido. O que que isso significa? Essa é uma das maneiras como estes mamíferos têm de diminuir e controlar a temperatura do corpo. Então, eles controlam a temperatura do corpo com isso, colocando a linguinha para fora. E a respiração do cão aumenta, tá? Para ele manter esse equilíbrio. Continuando. Agora, nós vamos falar sobre a gestação dos animais. É. Olha, a maioria dos filhotes também, dos mamíferos, também apresenta outra característica em comum. É. Sabe qual é? Os filhotes, os mamíferos, se desenvolvem dentro do corpo da mamãe, tá? Os cachorrinhos ficam dentro da barriguinha da mamãe cachorra. Os gatinhos ficam dentro da barriguinha da mamãe gatinha. Tá? Até o momento do nascimento. Isso. E como que se chamam esses animais que ficam dentro da barriguinha da mamãe? Do filho, né? Do filhotinho. Esses animais são chamados de vivíparos e tal. Vivíparos são os animais que desenvolvem-se dentro do corpo da mamãe, tá? Aqui, olha só. É o viado fêmea preme. Olha o barrigão dela, crianças. Tem filhotinho. E essa aqui, ó, da página 293, nós estamos. A gorila fêmea também com barrigão, ó. Olha só. Continuando. O tempo em que o filhote se desenvolve e cresce dentro do corpo da mamãe, esse período que o animal fica dentro do corpo da mamãe, é chamado período de gestação. Vai durante esse período que o animal vai, na barriga da mamãe, que ele vai se desenvolver, tá? Dependendo da espécie, da raça, a fêmea pode ter um ou vários filhotes de uma mesma gestação. Há mamíferos que têm no corpo uma bolsa, tá? Ou seja, onde carregam os seus filhotinhos depois de nascido, tá? É o caso do canguru. Nessa bolsa, chamada marsúpio, o filhote fica protegido desde o nascimento, até estarem suficientemente grandes e independentes para viver fora dela. Então, o animal fica num período como se fosse uma bolsinha, que a mamãe tem no corpo, e lá protege ele, até ele estiver grandinho e já bem desenvolvido, tá? Temos o canguru, o koala, aqui ó, tem o koala, que bonitinho. O gambá, o diabo da Tasmânia e cuica, são exemplos de animais desse grupo chamado marsupiais, tá? Onde eles ficam, nessa bolsa, no corpo da mamãe, protegidos até se tornarem independentes. Continuando, página 294, ainda falando sobre os mamíferos. Olha lá, o que eu falei, o filhotinho mama na mamãe animal. Olha lá que bonitinho, que interessante. A zebrinha mamando, olha. Por isso que são mamíferos. Depois do nascimento do filhote, a fêmea produz leite que o amamentará até que ele possa ingerir alimentos sólidos. E como cada animal consegue isso com idade diferente, o período de amamentação varia de acordo com a espécie. Então, varia o tempo de acordo com cada um. Durante o período de amamentação, os animais iniciam o processo de aprendizado, né? De se alimentar sozinhos. Então, enquanto eles estão se amamentando, eles também estão aprendendo a se alimentar sozinhos, a serem mais independentes, tá? Seja identificando plantas que alimentam sua espécie, ou seja aprendendo, olha, a capturar as suas presas, que fazem parte de seu cardápio. Então, aqui o animalzinho está mamando, olha, até ele crescer saudável, tá? E enquanto ainda está mamando, o filhote acompanha a mãe, tá, gente? Está sempre juntinho lá com a mamãe. E iniciando o seu aprendizado. E com a mamãe, ele vai aprender o que é necessário para ele se tornar independente, tá? Até que ele consiga sozinho se alimentar, ok? Ó, estão com a mamãe aqui os filhotinhos. Agora, na página 294, nós vamos para a atividade 3. Analise três características de alguns animais e responda a questão. Aqui tem uma tabelinha com alguns animais, baleia, elefante, cachorro e camundongo. O período de gestação, período em torno médio que esse animalzinho, né? Fica dentro do corpo da mamãe para se desenvolver. Crianças, olha a baleia, 547 dias. O elefante, 624 dias. O cachorro, 63 dias. E o camundongo, 21 dias. E quantos filhotes, em média, nascem, professora? Olha lá, a baleia é um filhote. Já o elefante, também um filhote. Agora os outros, ó. O cachorro, criança, depende da raça, tá? Pode dar de 4 a 8 filhotes. E o camundongo, de 10 a 24 filhotes. E o período médio de amamentação, que eles vão mamar na mamãe lá, animalzinho. Qual? A baleia, de 6 a 10 meses. Já o elefante, de 3 a 4 anos. O cachorro, em torno de 4 semanas. E o camundongo, de 21 dias. Em torno de 21 dias, tá? Analisando essa tabelinha, vamos responder? Qual fêmea permanece mais tempo produzindo leite para amamentar o seu filhote? Ah, vamos olhar aqui a tabelinha. Qual que você acha? A fêmea do elefante, de 3 a 4 anos. Qual espécie permanece menos tempo dentro do corpo da mamãe? Ah, olhando a tabelinha, dá para nós sabermos. O camundongo, 21 dias. E qual espécie dá à luz a mais filhotes? Ah, está fácil, né? O camundongo, de 10 a 24 por ninhada. A atividade da página 294. Agora, nós vamos para uma hora de jogar aqui, tá, crianças? É uma brincadeirinha, uma sugestão que nós adaptamos aqui para a nossa videoaula. Eu trouxe uma caixa. Sim! E você deve estar se perguntando o que contém nessa caixa, professora. É o que você vai ter que descobrir para a aula de hoje, tá? E se a hora de jogar, tem os anexos que estão, que estão na apostila, no finalzinho da apostila de vocês, tá? Uma atividade da página 295. O anexo 2. Você pode brincar aí na sua casa com a mamãe, com o irmãozinho mais velho, com o papai, com a vovó. Vai fazendo perguntas, tá? A pessoa vai respondendo que sim ou que não. E aí a pessoa tem que adivinhar que animal é este que você está falando, tá? Aqui nós colocamos como sugestão. Eu trouxe aqui, eu vou falar. Ó, o primeiro animalzinho, gente... Ele é um mamífero, tá? Ele é inteligente. É uma espécie muito inteligente. É uma espécie muito conhecida. Às vezes, se eu falar, dar essa dica, vocês vão adivinhar, tá? Que às vezes as pessoas falam, ah, ele gosta de banana, professora. Tem pelos, sim. É um mamífero. Nós já vimos a imagem dele aqui na nossa aula. Tem dentes, sim, tá? Não voa, não tem chifre. Que animal que você acha que é? Que mamífero é este? Tem uma habilidade para subir em árvores. Ah, você que adivinhou qual animal que é? Qual animal que é? É um macaquinho. É um mamífero, professora? Sim, é um macaquinho. Agora o outro animal aqui, da outra ficha. Quem sou eu? Vamos lá. Não é um mamífero, tá? Tem bico. Tem bico. Não tem pelos. Tem penas. É, tem penas. Eu estou boazinha hoje, vou dar a dica para vocês. Bota ovos. Ah, você já sabe, né, professora? Do grupo das aves, sim. É uma galinha. Você conseguiu adivinhar que animal que é? Agora temos mais outros dois. Aqui para mais duas fichas, ó. Estão no anexo. Tem mais um. É um animalzinho que nós já trabalhamos aqui na nossa aula de ciências. É um animal lento. É, bem devagar. Tem até a fábula dele, desse animal que vocês gostam muito. É, que correu lá com a lebre. Quem conhece essa fábula? Tem casco. Um casco resistente. Ah, com essa dica você adivinhou, né? Que animal que é? É a tartaruga. É a tartaruguinha. Acertaram? Agora mais um e último, tá? É um mamífero também. Muito fofinho. Tem bastante pelo. A gente vê nos desenhos que gosta de mel. Com essa dica você vai adivinhar, tá? Como que é aqui? Voa, não voa. Possui dentes. Possui pelos. Não tem chifres. Mas com essa dica aí do mel, vocês já adivinharam qual que é. Tem até um desenho famoso aí. Muito bonitinho e fofinho. É um ursinho. Até o nosso ursinho aqui, ó. O mamífero tá até com o filhotinho, ó. É a ursinha mamãe com o filhotinho, tá? É só uma hora de brincar que você pode fazer aí na sua casa. Separa um bichinho ou faz um desenho. Você pode fazer um desenho aí com sua mamãe, com seu irmão. E através destas fichas, vamos ver quem consegue adivinhar mais animais? Vai ser legal, hein? É só uma sugestão do Hora de Brincar da página 295, tá? Continuando no Você Sabia. Olha algumas curiosidades sobre animais que eu sei que vocês gostam. Alguns mamíferos têm características diferentes da maioria. Sim, olha lá. A baleia e o golfinho são mamíferos aquáticos, tá? Porque vivem no mar. Baleia jubarte e o golfinho com o filhotinho, olha. Já o morcego é um mamífero que voa. Isto, crianças, olha o que você sabia. Agora aqui, o ornitorrinco põe ovos, tá? De onde nascem os filhotes. Então, são algumas curiosidades de alguns mamíferos, ok? Página 295. Muito bom aprender sobre os animais, né? Muito legal essas aulas de ciências. Agora, nós vamos para a tarefinha. Vocês vão ler, tá? Este quadro. Vocês vão completar aqui com as características dos mamíferos, tá? Quais são as características comuns entre eles? Vocês vão lendo e completando de acordo com a palavrinha aqui. Até formar um esquema, tá? Vai riscando as palavrinhas que fica mais fácil para fazer. Ok, crianças? Nós vamos para o roteiro, finalizando a nossa aula. Vocês vão assistir a videoaula com calma. Façam as atividades de acordo com o entendimento de vocês. Qualquer dúvida, chame sua professora no grupo da sala, do WhatsApp. Vocês vão fazer a tarefinha, que é o exercício 2, da página 296. Tire uma foto da atividade. Mande para a sua professora. Qualquer dúvida, ela irá lhe ajudar. Bons estudos, boa aula e até a próxima. Tchau!